É chegado o momento, já podemos nos alegrar Não temos mais tempo, Rondônia tem que avançar Quero ouvir esse canto por todo o estado É Jesualdo, o nosso senado Quero ouvir esse canto por todo o estado É Jesualdo, o nosso senado Jesualdo, foi com Jesualdo Eu vou, sou Jesualdo Eu sou, é quatrocentos Jesualdo, senado Com Jesualdo, eu vou Sou Jesualdo, eu sou É quatrocentos, Jesualdo, senado Quero ouvir esse canto por todo o estado É Jesualdo, o nosso senado Quero ouvir esse canto por todo o estado É Jesualdo, é Jesualdo É Jesualdo, o nosso senado Jesualdo Com Jesualdo Eu vou, sou Jesualdo Eu sou, é quatrocentos Jesualdo, senado Com Jesualdo Eu vou, sou Jesualdo Eu sou, é quatrocentos Jesualdo, senado Jesualdo Jesualdo Com Jesualdo Com Jesualdo Eu vou, sou Jesualdo Eu sou, é quatrocentos Jesualdo, senado Com Jesualdo Eu vou, sou Jesualdo Eu sou, é quatrocentos Jesualdo, senado Quatrocentos Música